Estação Diária Desporto Aventos ao desporto na Estação Diária Tiago Gonçalves renovou o contrato com o Académico de Viseu por mais uma temporada. Defesa Central, de 28 anos, um dos capitães de equipa, é o jogador do plantel que há mais anos veste a camisola do Académico de Viseu. É agora cumprir a oitava temporada no clube. Formado no Académico de Viseu e com passagens pelo Sporting de Braga, Mourirense e Nelas, regressou a visão na época 2008-2009. Desde então só tem jogado no Académico e conta no currículo com o título de campeão da 3ª Divisão, duas subidas à 2ª Divisão e a subida à 2ª Liga. Depois dos reforços Ricardo Janota e Lameirão, Tiago Gonçalves é a primeira renovação oficialmente confirmada no clube. No Desportivo Tondela, mais dois reforços confirmados. Joran Massengo, médio defensivo francês de 25 anos e Tinoco, defesa-esquerdo de 28 anos, assinaram pelo clube e vão ser mais duas opções às ordens de Vítor Paneira. Massengo jogava na Bélgica e já teve também passagens pelo futebol francês. Quanto a Tinoco, jogava no Aroca, de onde já havia chegado um outro reforço, Diago Gau. É mais um atleta com experiência de 1ª Liga. Já passou por clubes como Gil Vicente, Beira Mar, Mourirense e Estoril Praia. Tondela que conta assim já com 4 reforços oficialmente confirmados. Hélder Tavares, Diago Gau, Tinoco e Massengo. No Lusitano devia domínios mais 3 jogadores com renovação de contrato. O extremo esquerdo Zé Rui, o médio Carlitos e o avançado Brás vão continuar a defender as cores dos trambelos. No caso de Brás, vai para a 6ª época no Lusitano. Depois de reforçar a equipa com os irmãos Ivochina e Nuno Binaia, os dois a ex-mementa da Beira, a direcção do Lusitano já garantiu a renovação de Tiago Pereira, o Pires, Miguel Rodrigues e agora Zé Rui, Carlitos e Brás. De saída está Tiago Moura. O jogador já foi confirmado como reforço do Benfica de Castelo Branco. Lusitano que na pré-época, para mais um ano no Campeonato Nacional dos Séniores, vai defrontar o Tondela. O jogo está marcado para dia 8 de Agosto. A 727ª Volta a Portugal em Bicicleta começa com um prólogo em Viseu dia 29 de Julho e vai terminar dia 9 de Agosto. Começa em Viseu com um contrarrelógio individual, com partida e chegada na Avenida Europa e com um percurso por locais do Centro Histórico da cidade. Os ciclistas vão passar pelo Largo de Santa Cristina, o Alexandre Lobo, a Rua do Comércio, Praça Dom Duarte, Adro do Sé, Largo Pintor Gata e Rua Nunes de Carvalho. Desde 2003, Viseu tem sido ponto de passagem no roteiro da Volta a Portugal em Bicicleta. Tal como em 2010, este ano a cidade volta a marcar a abertura da Prova Rainha do Ciclismo Português. Para Almeida Henriquez, Presidente da Câmara de Viseu, a presença do Boletão da Volta é uma mais-valia na afirmação turística do Conselho no interior do país, além da promoção de Viseu como cidade vinheteira e cidade de eventos. E sem ficar contadas as principais histórias no desporto. Viseu. 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 Viseu.